Música Aí, ó, o Costa tem tatuagem? É aqui uma tatuagem no valor de 150 reais O endereço é na Rua do Iguaçu, ao lado do Bocarra Clube, certo? Aqui, ó, lá no Sabores Passados também, na Rua do Iguaçu, é o Pibre de Sopa, de clara a sábado E o cachorro tem que ir lá no Big Dog, aí na TV do estado Valeu? Vamos ver quem mais aqui? O terceiro adversariado não apareceu A galera aqui que participa sempre com a gente, os avantes do flashback Vamos lá pro líder daqui, e ele distribui pra galera que merece, tá? Vamos lá pra ela aqui, ó É dois pibre de sopa, lá no Sabores Passados, na Rua do Iguaçu E dois Big Dog, lá no Regis Big Dog, na Rua do Iguaçu, valeu! O melhor do... É, não se esquecendo, que no próximo dia 6 de agosto Nós vamos com uma proposta nova aí, o Mate Vai, que é no domingo Agradou o dinheiro com o café da... Café Colonial, começa às três da tarde, às cinco, sério, com café Show de bola, com duas bandas ao vivo pra você A partir do dia 6 de agosto Todos os jurídicos aqui, o Mate Vai Valeu, bíblia! Tá dando tudo? Viu toda a mídia TV, na pessoa do Nescau aí Fazendo toda a cobertura da nossa festa, valeu! Vamos nessa, galera! Teixeira! Vamos dançar, galera! Olha aí, sucesso!